Música Olá gente e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Uma das coisas que fazem o mundo girar é sem dúvida alguma o dinheiro e quer nós queiramos quer não, é o dinheiro que manda. Música E como tal, um pouco por todo o mundo, existem diversas palavras para nós descrevermos a palavra dinheiro. Seja em calão ou em termos mais técnicos, nós temos sempre várias maneiras de pronunciarmos esta palavra. E por isso aqui neste vídeo completamente aleatório, completamente diferente daquilo que eu costumo trazer aqui para o canal, ou não, vocês já sabem como é que é, quando me dá na veneta eu trago este género de vídeos um pouco diferentes, eu vou dar-vos aqui 25 maneiras que nós costumamos usar para descrevermos esta palavra. Está tudo pronto? Então vamos a isso. Tostões Pilim Guita Guito Carcanhol Pasta Pastelo Graveto Massa Cacau Arjan Dinheirama Cobre Trocado Capital Cascalho Fortuna Fundos Lucro Importância Petmeia Patacos Verba E finalmente, coroa. E estas são 25 maneiras para nós descrevermos esta bela palavra. E é tudo para este vídeo, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por continuarem aí desse lado e aturarem esta figurinha que vocês aqui veem à vossa frente. E assim despeço de vocês, até ao próximo vídeo e até lá. Tchau!